Opa! Eu acho que a mamãe vai fazer um lanche da tarde pra mim! É o meu primeiro lanche da tarde aqui no canal! Vocês sabiam que eu sou uma baby alive nova? Meu nome é pequena artista, quer dizer, é o que eu faço! Mas o meu nome que vocês escolheram é Melissa! E a mamãe comprou um negócio novo pra fazer lanche pra mim! Se vocês gostam de vídeo de lanche e de comidinha, curtam esse vídeo! E não se esqueçam de se inscrever no canal e de clicar aqui nesse sininho aqui embaixo pra você receber o aviso quando sai vídeo da gente! Vocês vão ser os primeiros a receberem! Melissa, você pra uma baby alive nova está falando muito bem no vídeo! Eu aprendi com a sala, mamãe! E hoje nós vamos fazer um lanchinho da tarde pra Melissa! Nós vamos usar esse brinquedo de Play-Doh Kit e vamos usar algumas coisinhas desse brinquedo E se vocês gostam de vídeos assim É só clicar no gostei! Vamos lá, pessoal! Vamos fazer o lanchinho da tarde da Melissa! Vamos começar fazendo os croissants, os salgadinhos, né? Eu adoro croissants, vocês gostam? Esse croissant eu vou fazer com a massinha marrom Eu vou esticar a minha massinha E vou usar essa pecinha de Play-Doh que é um triângulo Pra fazer o croissant, é só você fazer um enroladinho com esse triângulo Da parte maior pro menor E aqui na pontinha, você dá uma dobradinha Ops! Vamos fazer os outros! E olha que legal, nós temos aqui Minis croissant Vou começar a fazer uma tortinha com a base de chocolate E eu vou usar a massinha marrom E vou usar esse brinquedo aqui, olha que legal Esse brinquedo da Play-Doh Que é uma maquininha de fazer waffles E torradinha, torradinha, hambúrguer E eu vou fazer uma massinha de waffle pra fazer a torta De chocolate Vou colocar aqui Vou colocar essa massinha de Play-Doh Plus Dentro desse brinquedinho aqui Pra gente colocar um chantilly aqui no meio dessa torta Vou colocar umas bolinhas de blueberry Ai, que torta gostosa Chocolate, chantilly e frutas Pronto, aqui está uma sobremesa muito gostosa E vamos fazer um suco de pera Coloquei um pouquinho de água aqui no meu liquidificador Pra fazer o suco de pera Vamos usar o nosso liquidificador mágico Pronto Pronto Vamos colocar o suco aqui no copinho Pronto, pessoal O lanchinho da Melissa está pronto Vários minis croissant Uma torta bem gostosa E suquinho de pera Ai, que delícia Eu quero um pouquinho de suco Ah, toma aqui, meu amor Quero comer um mini croissant Que delícia Mas eu estou empolgada mesmo pra comer essa torta Melissa Você está comendo a torta E aí